7x7x21. Olha aqui, tem que pedir com mais vontade, hein? Ai, mãe, hoje eu não acordei bem. Eu já tô na cara e na coragem. É, porque pra sair na rua com essa cara tem que ter coragem, né? Ai, mãe... Olha aqui, eu vou falir, hein? Se eu falir, eu quero ver. Ô, mãe, agora vem cá, tá falando da empresa aí. Qual é a minha parte nisso? O trabalho. E a tua? O dinheiro. Ah, muito justo. É empresária, é o nome dessa justiça, ó. É. Desfloração, justiça. É, desfloração mesmo. Olha aqui, ó. Se não bater a meta, você não vai almoçar. Entenderam? É isso. Vai, 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 vai. Lenta. Ah, minha senhora, isso não se faz. Não se faz mesmo se meter na vida do jogo da opinião. É, mas elas são seres humanos como a gente, tá? Tá bom, deixa eu ver alguma empresa tratar ser humano como ser humano. É, mas pra mim não importa se a senhora é classe A, B ou C. Tá errado. Eu sou classe P de fome. E os direitos trabalhistas? Cadê? Não tem? Tem. Direito de trabalhar. Quer saber? Ah, o que eu quero saber? Ah, em vez da senhora ficar aí parada, assim, fazer nada, vai plantar uma árvore. Pensa na Mata Atlântica. Eu cuido, sim, eu faço coisa de útil, porque eu deixo aqui a minha Mata Atlântica toda bem depiladinha, pra poder ter oxigênio na minha chubaca. Crie mais respeito, minha senhora. Ah, respeita a mim, a bochechona. Pô, eu vou te processar, viu? Ah, processa aqui, ó. Oi, você pode ajudar a minha família? Eu tenho que agradecer muito a Deus por eu ter arrumado uma família. É que você não conhece minha família, porque a minha família é coisa do inimigo. É porque nem é sua. Que sacanagem é essa? É pedindo pra ficar de sacanagem? Eu só tô sendo simpática. Já tá tão chato ficar nesse sinal fechado aqui. Ah, e o sinal fechou, tu quer abrir os dentes pra todo mundo. Porque eu sou comprometida, tá? Com a sacanagem, né? Quer saber? Cansei. Eu não preciso desse emprego. Meu namorado tem até um carro. Pode ficar com seus clientes. Tá bom, hein? Tá bom, pode ir. Vai. Eu, hein? Bem que seria bom ter um carro, né? Quer pegar só novinho. Tá aí. Ih, vou comprar um carro, hein? Oi, é... Você dá o dinheiro pra ela virar pedinte? E desde quando precisa de dinheiro pra virar pedinte? Desde quando você trabalha sem receber? Só quem trabalha sem receber é funcionário público. Quê? Você tá rindo por quê, hein? Por quê que você tá rindo? Você tem uma maquiada pra pedir? Tem que ter cara ruim. Vai falar. Você tá demitida. Tá demitida. Por isso você não fez nada. Maluca é tua. Porra, vem pedir com a cara toda maquiada. Ah... Infelizmente não vai dar, senhora. Eu tô economizando pra visitar aquele morro que tem um ponto turístico. Agora, morro é ponto turístico? Eu moro no morro, vou fazer um ponto turístico. Então, que lá eu ganho dinheiro. É isso que eu vou fazer. Eu vou tornar meu morro um ponto turístico. Tu tá surdo, careca? E ele tem tique.